Então, podemos começar? Então, primeiramente, boa tarde a todo mundo. Obrigado pela presença, pelo interesse, pelo tema. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a presença de Jane, coordenadora da Secretaria de Tributação, daqui, Luilson também, para falar sobre esse tema. E agradecer a oportunidade e o convite de estar aqui num evento tão importante para a cidade, tão importante para o Estado, e a gente ser convidado para fazer parte desse momento tão importante de crescimento, do conhecimento sobre tecnologia que vive o nosso país e também o nosso governo. Eu gostaria também de agradecer o convite e todo o empenho de Eric César também, lá do governo também. Obrigado pelo convite e vou tentar corresponder às expectativas de vocês sobre esse tema. Primeiramente, eu gostaria de saber, para a gente fazer aqui um filtro, das pessoas que estão assistindo a palestra. Primeiro é, quem é estudante de tecnologia? Levanta a mão. Bacana, certo? Quem está trabalhando na área de tecnologia e tem, assim, entre 3 e 5 anos? Levanta a mão. Nossa, os estudantes também têm. Que bom, já estou trabalhando, né? Legal. Quem aqui já é profissional da área de tecnologia e que tem de 5 a 10 anos? Levanta a mão. Muito bem. Pode levantar a mão, hein, Luilson? E quem é profissional da área de tecnologia que está aqui e que tem mais de 10 anos de profissão? Levanta a mão. Muito bem. A galera ali, eu já imaginava. Então, e quem não é profissional de tecnologia, mas viu o tema, show legal, bacana, eu quero entender o que é isso e está aqui hoje. Beleza, show de bola. Vamos lá. Então, o meu tema, né, que a gente veio falar aqui hoje, é o primeiro fazer uma contextualização. Vamos contextualizar. Eu vou falar sobre um sistema chamado sistema UVT, certo? Que é a Unidade Virtual de Tributação da Secretaria de Estado da Tributação do Rio Grande do Norte, certo? Então, ele é a principal interface, né, entre o contribuinte norte-rio-grandense e o Estado, certo? E a Secretaria de Tributação, ok? Com o passar dos anos, o que aconteceu? Esse sistema, que já foi criado há muitos anos atrás, ele começou a precisar de modernização, tá certo? Por quê? Porque é o que acontece com todo o sistema. É natural. Um sistema, ele é criado, né, ele vai sendo mantido por uma organização, e com o passar do tempo, mesmo com manutenção, você precisa modernizá-lo, tá certo? Por quê? Porque as técnicas mudam, a tecnologia avança, recursos novos são demandados pela população, tá certo? E aí, quais eram os principais problemas que a gente encontrou, que encontrava no sistema UVT na época, que demandavam a sua modernização? Como tem aqui alunos de tecnologia, eu vou aproveitar para ser um pouco mais técnico, então, vou conseguir ser um pouco mais técnico, tá certo? Então, nós tínhamos, sobre esses pontos de qualidade de software, esses seguintes problemas, tá? Então, a gente tinha manutenabilidade, o aumento da dívida técnica. O que é a dívida técnica de um software? A dívida técnica de um software é, a gente vai implementando coisas no software, e cada coisa que você implementa no software, ele deixa uma marca de dívida naquele software. Que a equipe de desenvolvimento vai escolher se vai pagar aquela dívida naquele momento ou não, certo? São coisas simples. Por exemplo, desde um nome de variável que não está em conformidade com o nome, com o padrão da linguagem, por exemplo. Isso é uma dívida técnica. Ou, desde coisas como, a interface do usuário está acessando diretamente o banco de dados. Isso também é uma dívida técnica a nível de arquitetura. Tá certo? Então, cada inserção de código, se ele não está em conformidade com o padrão, ou da linguagem, ou da engenharia de software, ele deixa uma dívida técnica. Beleza? Nós tínhamos problemas de interoperabilidade, que não me feio é esse. O sistema, ele estava preso em si, ele não conseguia fornecer interfaces para a comunicação externa. Tá certo? Portabilidade. O sistema era autoacoplado demais. Então, ele não conseguia, além de não oferecer API, ele também era complexo de fazer implantações de novas versões. Tá certo? O ponto de segurança. No ponto de segurança, houve uma demanda pelo uso de certificado digital no sistema UVT. A camada de segurança, hoje, na tributação, é muito forte. E a gente precisava avançar ainda mais para colocar nas nossas operações diárias o uso de certificado digital. Certo? Por ser uma demanda atual e necessária. Tá certo? E aí, os outros itens também, desempenho, confiabilidade, eram demandas que o sistema, com o passar dos anos, começou a exigir de melhoria. Então, me apresentando, meu nome é Ian Justino, certo? Eu sou arquiteto de software da empresa E-VIA. Certo? Nós somos a terceirizada contratada pela SET para desenvolver sistemas tributários para o Estado. Tá certo? E manter sistemas tributários para o Estado. Eu sou mestre em engenharia de software pelo IMD. Tá certo? E estou, atualmente, trabalhando, junto com a Secretaria, em desenvolver arquiteturas para sistemas tributários. Tá certo? Então, nós temos várias demandas. E o que depende, o que demanda sistemas arquiteturais, eu estou envolvido, junto com o time de desenvolvimento da E-VIA, para fornecer sistemas de melhores qualidades para o Estado. Beleza? Então, o que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai fazer um relato dessa modernização do sistema UVT. Tá certo? Utilizando uma arquitetura de micro-serviços. Beleza? Só que isso traz uma série de questões. Tá certo? O que é um IGOV? Certo? O que é um sistema IGOV? O que é um sistema legado? O que significa modernizar um sistema legado? Certo? E o que é arquitetura de micro-serviços? Então, esse tema traz consigo uma série de perguntas que eu vou tentar aqui desmembrar e passar para vocês essa visão. Então, vamos lá. Primeiro, o que é IGOV? O que seria IGOV? Então, IGOV é... Governo eletrônico é um conjunto de serviços e acesso à informação que o governo oferece por meio eletrônico. Então, basicamente, sendo bem generalista, IGOV é isso. Tá certo? Então, é o governo dando acesso a informações por meio eletrônico. Então, o que é um sistema IGOV? O sistema IGOV, ele é... Tá aqui, ó. É um meio eletrônico em que um cidadão, a sociedade civil, tem acesso às informações governamentais. Tá certo? Tem acesso a serviços governamentais. Existe um movimento, desde a década de 90, com a chegada da internet no Brasil, até os tempos atuais, sobre IGOV no Brasil. A modernização do Estado brasileiro através das plataformas IGOV. A gente fala 90, 95, parece uma coisa distante, mas é muito recente. É muito recente. A história do governo eletrônico brasileiro é recente. Tá certo? Então, existe aí uma necessidade enorme de novos conhecimentos, demanda de novos alunos que vão entrar no mercado, que venham também com essa necessidade de ajudar a avançar o governo, do que se refere ao governo eletrônico. Então, o governo eletrônico, como é que é a visão da sociedade civil? Então, para a sociedade civil, é muito simples. É como se tivesse um sistema disponível para fazer coisas. Mas da perspectiva de quem está no governo, trabalhando dentro do governo, IGOVs, eles são toda a infraestrutura e plataforma oferecida pelo governo. Então, se para o cidadão houve uma revolução de como ele acessa serviços do Estado, para o lado do governo também houve a grande necessidade de se adaptar a esses novos tempos, a essas novas demandas. Certo? Trabalhar com novas tecnologias, trabalhar com tecnologias de alta demanda, de alta escalabilidade. Tá certo? Até falar um pouquinho sobre os números que a gente tem aqui hoje, sobre o que a gente tem que lidar de informação, que são cases bem impressionantes do Estado. Então, a gente está falando de IGOV, sistemas IGOV. A gente está falando de que sistemas, eles tendem a se tornar legados com o tempo. Tá certo? Cada dívida que você vai deixar no sistema, é um cálculo a mais que você vai aumentando na sua dívida. Isso é um processo natural de sistemas. Eles ficam legados. Os sistemas legados de amanhã já estão sendo construídos hoje. Então, o que é um sistema legado? Certo? Vamos lá. Quais são os aspectos do sistema legado? Primeiro, uma alta dívida técnica. Ele tem uma dívida técnica alta que precisa ser lidada. Os códigos não foram atualizados ao longo dos anos. Certo? Existe uma necessidade, uma preocupação muito grande de se manter a operação e nem sempre há o tempo necessário para modernizar todo o tempo. Isso é um trade-off. Isso é uma escolha. Então, eu estou lá mantendo a operação e em algum momento eu vou ter que pagar a dívida dessa operação que eu escolhi manter. Tá certo? Os modelos de software são focados no banco de dados e muitas vezes não no negócio. Isso é uma característica dos sistemas legados. Tá certo? Não possui separação. Certo? Contextualizada, aderente ao domínio. O que é que isso quer dizer? Certo? Então, geralmente o software está muito mais moldado à tecnologia do que às vezes a um problema. Então, é por isso que é preciso ter analistas que conheçam muito bem o domínio. Para que o software seja escrito para resolver problemas do domínio. E não só tendo aspectos tecnológicos. Não separam a interface do usuário dos servidores. Isso acontece muito. Acontecia muito. Hoje em dia está mais difícil. Mas, quando alguém escreve um código que ele está acoplado completamente com a interface gráfica. Tá certo? Então, acontecia muito aplicações desktops, Windows. Então, as pessoas, geralmente, escreviam a lógica dentro daquele executável. E ficava toda a lógica lá, embutida no executável. E se você precisasse distribuir essa lógica, você ia pegar esse executável e sair distribuindo máquina em máquina. Máquina em máquina. Por quê? Porque a lógica estava acoplada à interface gráfica. Isso é uma característica de um sistema legado. Certo? E aqui existem alguns outros que são a questão de manutenção de estado. E o uso de recurso desse software ocupando o recurso de máquina no servidor. Tá certo? Então, você tem ali, por exemplo, um processamento muito longo de arquivo. Alguém faz um upload de arquivo no site. Quem nunca passou por isso? Faz o upload e fica lá esperando. Tem que processar. Certo? Então, sistemas legados tendem a não tratar isso de forma eficiente. Certo? Vamos lá. Certo? Então, o que significa modernizar um sistema desse? O que significa isso? Certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai usar uma coisa chamada, uma ferramenta da engenharia de software chamada reengenharia de software. E o que é a reengenharia de software? A reengenharia de software nada mais é do que você tem um sistema existente, um sistema legado, e você quer chegar a um novo sistema alvo, mais moderno, com mais funcionalidades, com mais qualidade. Então, você faz o seguinte caminho. Primeiro, você repensa o seu software, você reespecifica, aqui é uma licença poética, tá? Porque não existe a palavra reespecifica, tá? Porque isso aqui é uma tradução direta do inglês. Não, é rethink, reespecify, e aí eu tô colocando pra ter uma licença poética aqui. Então, você reespecifica, você reprojeta e você recodifica o software, tá? Isso é reengenharia de software. Você sai de uma engenharia reversa, pra uma engenharia direta, tá certo? No final, você pode comparar as duas coisas, fazer uma equivalência funcional. Olha, o que funcionava aqui, está funcionando aqui? A reengenharia tem que dar essa possibilidade pra você, tá? Na prática, na prática, esmiuçando um pouco mais, o que é que você faz? Você sai de uma implementação, de uma implantação de sistema, você sai descobrindo qual o design do software legado, você descobre quais os requisitos do software legado, e você descobre o conceito do software legado. Então, você sai da implantação até o conceito do software legado. Isso é engenharia reversa. Na engenharia direta, o que é que a gente faz? A gente já sabe o conceito. Então, a gente faz o reconceito do projeto, do software. E vem seguindo, olha, quais são os novos requisitos? Qual vai ser o novo design de arquitetura dessa nova solução? E aí, você entra na nova implementação, até chegar ao novo sistema. Então, esse é um processo completo de reengenharia de software. Foi por este processo que lá na SET nós passamos do ano 2015 até o ano 2017 para a entrega do VT. Então, é um processo que, quando bem encaminhado, quando bem conduzido, vai lhe dar o produto que você espera. E aí, vamos lá, o que é uma arquitetura de microserviços? A gente estava falando lá de reengenharia, falou de sistema legado. E aí, o que de acho é microserviço? Eu já ouvi falar de serviço. Mas o que é um microserviço? Então, eu vou tentar explicar microserviço, começando por dizer o que não é um microserviço. Vamos lá. Então, como é que geralmente se constrói um software ainda hoje? Como é que isso se faz? Você tem uma equipe de desenvolvimento, está certo? Você tem lá os desenvolvedores, analistas, arquitetos. Esses desenvolvedores têm um ciclo de desenvolvimento. E nesse ciclo de desenvolvimento, eles vão desenvolver pequenas aplicações e vão empacotar no final essa solução e jogar num servidor. E vão fazer a implantação em um servidor. Então, existe um time em conjunto, com vários papéis, em cima de um mesmo recurso, fazendo depois de uma mesma entrega. Certo? Então, esse é o cenário comum de um desenvolvimento de software. Nesse modelo, o que é muito comum, não tem nada disso, você entrega um único pacote. Certo? Um único pacote de entrega. Esse pacote a gente chama hoje, ele é chamado de monolito. Então, você tem um monolito que você faz a implantação lá no servidor. A maioria das implicações corporativas, você vai encontrar ainda nessa arquitetura. E isso é um problema? Não. Não é um problema. Certo? Porque as operações, elas ainda se baseiam em sistemas que estão aí funcionando e atendendo os problemas da sociedade, está certo? E atendendo os problemas relevantes. Então, não há nenhum problema de um sistema ser monolito. Certo? Agora, dependendo da necessidade da organização, você precisa, às vezes, adotar outros padrões arquiteturais. Está certo? Então, esse é o modelo de sistema tradicional monolito. No final de um ciclo de desenvolvimento, todos entregam um único pacote. Isso significa que, se um time de operação A terminou sua parte, ele precisa esperar o time de operação B, para eles poderem compilar tudo num pacote só e publicar. Tem que esperar o final do ciclo para publicar. Está certo? Todo mundo tem que terminar para publicar. É natural. Para falar de arquitetura de micro serviço, eu primeiro tenho que falar o que é um serviço. Está certo? Então, a partir da década de 2000, com a necessidade da indústria de software disponibilizar serviços para o mundo exterior, além das fronteiras da corporação, está certo? Foi criada uma arquitetura chamada arquitetura orientada a serviços, SOA. Por que ela nasceu? Existiam grandes aplicações, mainframes, legadas, que mantinham as operações bancárias, as operações de governo, certo? Até hoje você tem grandes servidores, muito antigos ainda, não a infraestrutura, mas a sua parte toda lógica e de software, mantendo operações importantes no país. Está certo? São softwares que foram tão bem escritos, eles mantêm tão bem a operação que o custo de mexer nele agora é muito alto. Está certo? É muito alto. Então, isso também é muito comum. Só que o que acontece? As administrações e gestões precisam evoluir, elas não podem ficar paradas no tempo. Então, o que se criou para responder essa demanda? Se criou uma arquitetura orientada a serviços. Eu crio um contrato ao redor de um sistema legado e faço novos softwares, faço novas camadas de aplicação se comunicarem com o legado através desse contrato. Beleza? Então, isso é arquitetura de serviço. Então, no final de um ciclo de desenvolvimento, o que o desenvolver está se preocupando em fazer? Ele está se preocupando em desenvolver uma pequena parte de uma aplicação. E ele deixa contatos dessa parte para o mundo exterior. Está certo? Ele cria contratos para que o mundo exterior converse com aquela pequena parte dele. Está certo? Eu vou tentar fazer uma analogia para ficar bem claro. Imagine uma calculadora física. Uma calculadora física. Você é um cara desenvolvedor de uma calculadora física. Só que o seu software de calculadora física é o melhor software do mundo de calculadora física. E você quer ganhar dinheiro no mundo inteiro com o seu software de calculadora física. Aí você percebe. Poxa, o meu software de calculadora está preso dentro da minha calculadora. O que eu preciso fazer? Ah, eu vou extrair esse software de calculadora, vou colocá-lo na nuvem como um serviço e fazer com que minhas calculadoras físicas, televisão, geladeira, automóvel, mesa de computador, se comuniquem com esse software. E agora todo mundo e qualquer device vai ter acesso ao meu software de calculadora super legal e o melhor software de calculadora do mundo. Beleza? Então, isso é um serviço. É você extrair de um lugar, extrair de um software, uma parte significante dele e deixar disponível através de contrato para que outros dispositivos, outros softwares tenham acesso a ele. Está certo? As organizações modernas hoje não existem sem serviços que sejam abertos ou serviços internos que se comuniquem dentro da esfera da corporação. O Brasil hoje, por exemplo, tem um grande exemplo de serviços que é importante para o Brasil demais. É a nota fiscal eletrônica. O cupom fiscal eletrônico. Está certo? Esses são grandes exemplos de serviços em que vai modernizar a arrecadação e a fiscalização do Brasil. Vem fazendo isso já. Então, graças a esses serviços disponíveis na web, através do governo, um contribuinte, um emissor de nota fiscal, agora ele gera um pequeno arquivo dentro do seu sistema e manda para o governo dizendo que agora ele está fazendo uma venda, está fazendo a emissão desse seguinte tributo, de um SMS, por exemplo. Então, isso acelera todo o processo. Isso faz com que você diminua o custo de operação. Certo? Essa modernização, ela vem ajudar. E esse é o propósito de uma arquitetura de serviço. Diminuir o custo de TI. Falar mais perto do negócio através de contratos. Reaproveitar software. Reuso. Certo? Esses são os grandes pilares da orientação-serviço. Certo? Beleza. Então, resolvemos todos os problemas do mundo com serviço. Certo? Só que não. Por quê? Porque hoje as operações são muito mais rápidas. As empresas precisam responder rapidamente às mudanças do mercado. Elas não podem esperar para que a sua operação seja deprecada. Entendeu? Que a sua operação fique atrás do seu concorrente. Está certo? Então, essa é a grande necessidade do mercado de hoje. As empresas e as corporações mais rápidas, elas conseguem ter mais chances de alcançar um público maior. Está certo? Esse é o mundo moderno. A competição moderna, corporativa, depende da agilidade das informações. Está certo? E aí, o que aconteceu com isso? As operações de desenvolvimento também mudaram. Está certo? Em vez de eu pensar em construir uma grande rede de serviços, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma rede de microserviços. Está certo? Qual é a vantagem de eu ter um microserviço? Distribuir minha operação de desenvolvimento. Então, você pode pegar vários times de desenvolvimento com stacks de tecnologias diferentes. Especializadas em pequenos problemas para entregar software constantemente. Entregar software sem que precise esperar o fechamento de um ciclo de desenvolvimento. Se aquela pequena parte está pronta, se aquela pequena parte já está testada, se aquela pequena parte já é funcional, se aquela pequena parte já consegue fazer com que o meu negócio vá à frente do meu concorrente, então, eu já posso publicá-la. Esse é o conceito de microserviço. Pequenos times de desenvolvimento, espalhados pelo globo ou não. Certo? Fazendo pequenas entregas em ciclos totalmente independentes. Certo? Essa é a diferença de um microserviço para a arquitetura de SOA. A arquitetura de SOA é mais robusta na sua corporativa. E o mundo não está mais pronto para esse peso todo. Ele precisa de agilidade, ele precisa de modernização. Entendeu? Então, isso motivou as equipes de desenvolvimento também pensarem em novas formas de entregar software de forma mais rápida, moderna, com qualidade, distribuída globalmente e em segundos. Isso só foi possível por causa de algumas revoluções. O nascimento, para quem está estudando agora, preste atenção. O nascimento do DevOps como área entre comunicação, desenvolvimento e o pessoal de operação. Quem é que trabalha com infraestrutura? A partir de infra, levanta a mão. Pode levantar, não tenha medo não, cara. Você está chão de bola. E quem é que trabalha no desenvolvimento de software? Está ferrado. Vixe, vamos jogar cruz. Vamos jogar a pedra em você. Então, o que acontecia? Num cenário tradicional, você tinha operação de um lado e desenvolvimento do outro. Num mundo moderno de aplicações, não temos tempo mais para isso. Junta-se desenvolvimento e operações numa grande área chamada DevOps. Para quê? Para ganhar tempo. Ter agilidade na entrega. Não podemos mais perder tempo com burocracia na comunicação. Está certo? O desenvolvedor terminou o seu trabalho, comitou, enviou o seu trabalho para o servidor. Aquilo já está num processo automático, que já vai trabalhar com a publicação automática daquela parte. Certo? Sem intervenção de ninguém, sem a espera de ninguém. Esse é o mundo moderno de desenvolvimento de software. Está certo? E micro serviços, ele tem um papel fundamental. Por quê? Porque quando eu isolo pequenas partes de negócio, independentes, o que acontece? Num sistema tradicional, se alguém tivesse quebrado uma parte, vamos lá, passou por todos os testes, mas tem uma falha de software, que subiu junto com todo o bloco de software. Se essa parte comprometesse toda a operação do sistema, o sistema todo parava, caía. No mundo de micro serviços, não. Se uma pequena parte está falhando, todas as demais ainda estão funcionando. A operação da corporação não para. Só aquela pequena parte. Está certo? Por quê? Porque isso é possível através de uma arquitetura distribuída. Agora, é o mundo só de flores? Não. Você precisa de gerência de configuração. Você precisa de ter um time bem preparado para manter várias aplicações rodando ao mesmo tempo. Antes você só tinha uma. Era muito fácil. Agora você vai ter 10 para manter. Está certo? Então, existe uma maturidade do time de DevOps, principalmente, nessa hora. Para monitorar e criar automações para implantar isso. Eu tenho muito orgulho de dizer que a gente, na SET, trabalha assim. Já nessa realidade. Muito orgulho de dizer que a gente já faz isso. Nós já temos automação. Nós já temos time que consegue trabalhar de forma autônoma. A gente consegue subir pequenas partes de software antes mesmo de um ciclo ser concluído. Está certo? Tenho muito orgulho de dizer isso. Certo? Antecipei. Estraguei. Spoiler. No caso da secretaria, o que a gente tinha? Nós tínhamos o sistema UVT. É legado, não é letado. E o que a gente fez? O sistema UVT, na verdade, ele foi transformado nesses pequenos contextos chamados microserviços. São pequenas áreas que são responsáveis por uma parte específica do negócio da secretaria. Está certo? Uma parte responsável pelo cadastro fiscal, pela arrecadação, pelo parcelamento, pelo extrato, pela NFP. Está certo? Então, cada pequena parte dessa é um software autônomo, independente, que roda do seu próprio processo. Está certo? Está certo? Então, essa é a nossa rede de microserviços. Está certo? Como eu vim falar, relatar o caso da gente, eu vou mostrar alguns números. Está certo? O sistema UVT legado, depois de muitos anos de operação, de manter no ar, de conseguir manter as suas operações no ar, ele terminou seus dias com uma dívida técnica de 267 dias de dívida técnica. O que significa isso? Significa que se um desenvolvedor, um único desenvolvedor, precisasse reescrever todo o sistema, ele levaria 267 dias. Está certo? Isso é uma métrica extraída do código legado. Está certo? Se a gente fosse calcular isso em dólar, quanto é que isso sairia? 107 mil dólares de uma pessoa fazendo isso. Está? Beleza? Ele tinha 4.217 issues, ou ordens de serviço para sua migração. Está certo? Quando a gente tentou de migrar, a dívida técnica do software caiu para 48 dias. E aí alguém pode perguntar, e ficou dívida? Ainda? Se inscreveram tudo, não ficou dívida? Lembrando uma coisa, quando você sai do sistema legado, é impossível você não levar algo. É impossível você não levar algo. Porque existe parte da operação que é tão essencial, que você não pode mexer naquilo. Se você mexer naquilo, você está morto. Você vai morrer. Não mexa. Então, são partes muito sensíveis, críticas do negócio, em que você não pode alterar. Então, acaba indo algum legado. Isso é reengenharia de software. Não é Big Bang, não é destruir tudo e começar do zero. Mesmo assim, é uma queda substancial. Certo? E o custo de migração caiu de 107 mil para 19 mil. Está certo? Isso aqui são números de extração automática. Está certo? Então, a ferramenta que a gente utilizou, ela extraiu esses números para a gente. Então, ela é baseada em .NET. Então, a gente puxou essas métricas para saber, antes de migrar e depois de migrar, para saber quanto a gente tinha ficado a nível de dívida. Hoje, a gente ficou assim. O nosso código legado, ele tinha 282 mil linhas de código. Está certo? Quando a gente terminou de migrar, a gente terminou com 247 mil. Tantos assim. Mas, como cada microserviço é um projeto separado, isolado. Então, na verdade, eu tenho um projeto de arrecadação com 43 mil linhas. Eu só preciso manter 43 mil linhas. Eu não preciso manter de todo de uma vez 282 mil linhas. É diferente. Está certo? Você diminui o seu custo, a sua manutenabilidade diminui, porque você rateou essa complexidade. Está certo? Sobre a performance da UVT depois da migração. Como estão nossos números? Está certo? Então, em janeiro, nós registramos 6 milhões de requisições da UVT. Nós tínhamos registrado 16 mil usuários ativos no sistema. O tempo de resposta médio de todos os microserviços foi de 268 milissegundos. Certo? É um terço de um segundo. Está certo? De fevereiro até aproximadamente abril se manteve o mesmo número de requisição. Praticamente quase o mesmo número de usuários. O mesmo tempo. Em maio, um pequeno aumento de requisição e um salto no número de usuários. Ih, cadê? No final de maio, um salto de usuários. Está certo? 216 milissegundos. Vou explicar por quê. Em junho, 11 milhões de requisições, 71 mil usuários e 200 milissegundos de resposta. O que foi isso? Certo? Aqui, a partir daqui, a gente começa a registrar pessoas se cadastrando na nota fiscal portuguá. Os números de hoje que a gente tem são 113 mil, eu olhei hoje, são 113 mil usuários registrados na rede de usuários dos nossos microserviços. Está certo? Consumindo sistemas e serviços da Secretaria de Tributação. E aí, aqueles problemas que a gente tinha, quais foram as soluções que nós temos? Na manutenabilidade do software, a gente diminuiu a nossa dívida técnica. Na interoperabilidade, criamos o repositório de serviços da SET. Da portabilidade, nós criamos componentes mais fáceis de serem portados, está certo? E diversificados. Podemos trocar de fornecedor agora, se a gente quiser, porque a camada de serviço, ela abstrai, né? O meu software que está rodando lá num determinado computador. Posso trocar um fornecedor de banco de dados, um fornecedor de cash, está certo? Segurança, estamos adotando certificado digital em boa parte das nossas operações hoje na UVT. Muitas operações que antes não eram certificadas, agora estão sendo certificadas. Está certo? Confiabilidade. Hoje, medindo, nós temos 99,21% de disponibilidade em nosso serviço. 99,21%. É muito alta a disponibilidade. Ou seja, se 100 pessoas fizerem requisições, 80% de uma pessoa vai ficar sem requisição. Quer dizer, 0,2% de uma pessoa vai ficar sem requisição. Certo? Então, porque é uma disponibilidade muito alta. Certo? Foi bem feito, foi bem escrito e está funcionando. Certo? Desempenho. Nós temos monitoramento em tempo real. A gente sabe o que as pessoas estão fazendo naquele momento na camada de serviço. O que elas estão mais demandando agora? É mais extrato? É mais autenticidade? Tudo isso em tempo real. Está certo? E estamos tendo a resposta satisfatória na nossa camada de serviço. Beleza? Então, essa é a nova cara da nova UVT. Está certo? Quem conhecia a antiga sabe como é que era. Ela foi modernizada, essa interface. Está certo? Nós temos o app da UVT também, para cidadão. Está lá na loja. Vocês podem baixar o app. Tá? Se precisar consumir serviços da secretaria. Nós temos também o nosso app da Nota Fiscal Potiguar. Quem ainda não baixou, não está registrando seu CPF, está perdendo a oportunidade de ser premiado. Está certo? De trocar por ingressos, de participar de sorteios. Está certo? E, de bônus, fazer o controle de suas compras. Notas de garantia. É oferecido isso também lá. E vão vir novos serviços ainda. Se você não baixou, não registrou, faça isso. Tá? Bem. Então, é isso, pessoal. Eu queria apresentar esse relato. Espero que vocês tenham curtido. E aí, como tem cinco minutos, eu gostaria de deixar algum tempinho para pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta. Você? É, diz o seu nome. Tá. É. Olá. Meu nome é João Matias. Eu queria entender melhor... Como é seu nome? Desculpa. João Matias. João Matias. Eu queria entender melhor como foi calculado o esforço em horas naquelas métricas. Certo. Sim possível. Você consegue utilizar ferramentas como o Sonar... Existe uma ferramenta chamada SonarCube. Tá certo? Ela é mais... Um pouco mais aberta. Então, o SonarCube, ele lhe dá essas métricas nessas medidas. Essas métricas, elas são baseadas na ISO 23000. É 23000. Certo? É 23000. Não é certo? Acabei juntando. Então, a métrica é Squall. Certo? Então, ele vai lá medir a manutenabilidade do seu sistema e uma forma de fazer, deixar isso bem visível, adotado pela ferramenta é isso. Ele dá a dívida em dias ou em dólar. E aí, se você vai apresentar para o gestor, você apresenta em dólar. Se você vai apresentar para o time, você apresenta em dias. Que é mais fácil de vender a ideia. Só mais uma pergunta. Como foi calculada a confiabilidade também, de ter certeza, assim, 99.21? Bem, a gente tem na nossa infraestrutura, eu não vou poder dar detalhes técnicos, porque existe uma questão de segurança, mas a gente tem ferramentas para mensurar, hoje, a nossa infraestrutura de servidores de máquina, o quanto está chegando em requisição lá, certo? Aí você já deve pressupor o que a gente usa. E a gente tem hoje também um monitoramento ativo através de uma pilha anexada aos nossos microserviços, que faz log constante de todas as requisições. Então, a gente sabe lá o tempo que foi gasto em uma requisição, de onde ela veio, extrai várias informações de uma requisição, tá certo? Para dar o time em a nível de aplicação. A gente tem monitoramento a nível de aplicação, a nível de infraestrutura e a nível de banco de dados. Então, a gente junta essas três métricas e consegue chegar nesse cálculo. Não posso dar mais detalhes técnicos, porque é uma questão de segurança. Opa. Boa tarde. Meu nome é Érico. Parabéns aí, amigo, pelo trabalho. Obrigado, Érico. Eu sempre carreguei uma dúvida comigo com relação a aplicações de órgãos públicos e aplicações privadas. Numa média, eu percebo que as dos órgãos públicos, às vezes, morrem no meio do caminho. Por exemplo, a aplicação da prefeitura de Natal, um aplicativo para os turistas, sai uma matéria bonita toda. Quando você vai lá, não tem nenhum aplicativo para baixar, Detran, enfim. Diferente de alguns aplicativos privados, que você vê uma estrutura mínima com uma coisa redonda, funcionando, eficiente. O caso de vocês é meio que uma exceção. Até mesmo também, para cobrar, o estádio é sempre bom e eficiente. Mas, assim, qual seria o motivo principal? Será que porque no serviço público o cara já está ali com o salário garantido, é diferente a motivação dele fazer algo acontecer? Diferente de uma aplicação privada, que o cara sabe que o resultado vai beneficiar diretamente, o cara está ali com sangue nos olhos? Então, eu sempre tive essa dúvida. Por que aplicações públicas, com raras exceções, como é a de vocês, não decolam? Não sei se eu fui claro na pergunta. Obrigado. Beleza. É uma pergunta bem difícil de responder. Eu vou tentar ser um pouco mais pessoal nessa pergunta, está certo? Então, existe, primeiro, uma coisa. A boa gestão dos recursos, não é? Então, quando você tem lá uma administração empenhada em fazer o seu papel, o seu devido papel para a sociedade, e faz uma boa administração dos recursos, ela consegue entregar grande valor para a sociedade. É isso que todo cidadão espera do governo. Eu posso dizer que eu tenho a sorte e tenho a capacidade de trabalhar numa administração que faz isso, que usa bem os recursos e consegue entregar valor para a sociedade. Então, eu tive essa grande sorte e tenho esse prazer de fazer isso. Eu, como funcionário de uma empresa terceirizada para o Estado, fiquei muito surpreso em ver... Eu quebrei muitos preconceitos que eu tinha em minha mente trabalhando dentro do governo. Está certo? Então, eu posso dizer que... Isso é público, a gente sabe. Infelizmente, existe a boa gestão e a má gestão. Existe a má gestão tanto no setor privado quanto também no setor público. Então, bons gestores que estão preocupados em usar bem os recursos do contribuinte para devolver a ele grande valor à sociedade, conseguem entregar grandes valores. E isso foi o que a gente fez. A gente está entregando grande valor para a sociedade. Beleza? Como cidadão, a gente só pode fazer o quê? Cobrar. Então, vamos continuar cobrando. Isso aqui é um retorno dessa administração para a sociedade. Certo? Eu queria complementar, dar um pouco da sua resposta. Eu sou Marísia, sou analista de sistema do governo do Estado. Uma das razões é que o governo do Estado, talvez mude nessa gestão, mas tem décadas que o governo do Estado não tem política de informática pública. Cada secretaria, dependendo do recurso que ela tem, no caso é a tributação que tem muito recurso, ela contrata empresas, ela faz concursos e tem uma equipe boa. Tem secretarias que não tem nenhuma pessoa da área de tecnologia, então você não tem uma política central do governo de informática. Então, a tecnologia, cada órgão, cada secretaria faz, para no meio, termina ou não implanta. Não tem orientação, não tem regras, entendeu? Isso já tem vários, já tem décadas que é desse jeito. Desde o governo do Garibaldi, que desmontou a empresa de informática e de lá para cá não tem política. Olá, meu nome é Baesse. Na verdade, a pergunta é simples. Ele já tinha feito as perguntas que eu ia fazer. Como é o nome? Desculpa. Baesse. Ah, Baesse. Conhecido Baesse. Famoso Baesse. Na verdade, era só eu gostaria de saber se repetir o nome da ferramenta que você utilizou para fazer a métrica. Nós usamos duas ferramentas, tá? Eu vou falar da ferramenta a nível de aplicação, que esse não é problema nenhum de dizer. Que a gente usou, inicialmente, o Sonar Cube, certo? Foi a nossa primeira métrica, certo? Só que o Sonar Cube, para questões acadêmicas, e eu estava fazendo mestrado na época, enquanto eu estava tocando esse projeto, ele sofre algumas críticas da comunidade científica. Porque o que ele chama, o que ele grita como sendo algo tão emergencial, às vezes não é tão emergencial assim. Então, a gente adotou uma outra ferramenta chamada N-Depend, N-Depend, que é uma especializada para a .NET, tá certo? Então, essa especializada para a .NET, a gente usou sobre os nossos microserviços, e aí ela foi mais eficiente, ela tem uma acuracidade melhor dos problemas. Beleza? É a última pergunta, tá, pessoal? Aí, quem quiser, pode me procurar aqui no canto do palco, que eu vou estar à disposição para conversar com qualquer um, tá? Boa tarde, meu nome é Leandro. Boa tarde, Leandro. Queria tirar uma dúvida a respeito dessa divisão de microserviços. Como é que você pensou? Visto que você tem vários sistemas, eu acho que monolíticos, né? Quando você começou a criar. E, não sei se você poderia revelar, assim, as questões de tecnologia que você utilizou para fazer essa adaptação, né? De sair de um sistema crítico, que acredito eu que você teve que refazer, eu acho, as regras, e aproveitar, por exemplo, um banco, e criar requisições restas, botar uma tecnologia de front-end lá na frente para poder reaproveitar. Ah, eu achei que você criou também várias interfaces mobile para poder criar esses aplicativos que você mostrou. Assim, falar um pouco da parte técnica. Acho que seria mais importante para mim. Beleza. Eu vou limitar em alguns stacks que eu posso falar, porque alguma coisa já é domínio público, outras nem tanto. Certo? Mas, então, assim, como quebrar o monolito em microserviços? Para a secretaria, na secretaria, no caso, foi muito fácil, porque, a nível de negócio, a secretaria já tinha um mapa muito bem definido dos seus serviços. Ela tinha já um, o que eu posso dizer, um inventário dos seus serviços muito bem esclarecido já. Eu fiquei muito feliz quando eu comecei, fui ser arquiteto e caí nesse projeto, de chegar e encontrar um quadro na secretaria. A gente tinha um quadro na parede que já separava todos os contextos da secretaria em partes bem específicas, dizendo qual eram todas as suas dependências. É lógico que, quando você está fazendo uma reengenharia de software, você precisa voltar para o software legado e tentar verificar se isso corresponde à realidade atual. Certo? Então, a gente dividiu, aproveitando já um conhecimento prévio da própria secretaria, e fazendo a validação disso no código fonte legado, a engenharia revés. Então, eu acho que isso responde à questão de como a gente quebrou lá. Foi utilizando o conceito de contextos delimitados, mas isso já estava bem feito lá. A outra parte é sobre stack tecnológico, eu vou falar da parte de back-end e API. Então, a gente usou o REST como protocolo, HTTP, certo? REST. E a gente usa .NET como nossa parte de back-end de API, certo? Então, essa parte de back-end a gente usou .NET Framework, usando toda a parte de API. A gente usa .NET Core, já que consegue publicar também servidores Linux. Tá? E usa REST como camada de API. No front da aplicação web, também pode se falar, porque é muito fácil você descobrir. Mas a gente usa lá a Angular, no front. Beleza? Então, eu só posso chegar até aí. Beleza? Então, essa foi a outra pergunta. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Agradeço. Espero ter correspondido a algumas questões. E me coloco à disposição de vocês. Valeu. Obrigado. Obrigado.